Eu não quis dar um lugar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São menos os teus lábios Esses lábios Que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos apagarão A minha boca acabou de chegar com a Neiva Como é que chama? Que funcionário né meu peixe Olha aqui o peixe Olha aqui o peixe Eba! E esse daqui é o bicho Muito bem Ricardo O Serjão está tudo atrapalhado Ele recolheu a linha e largou aqui na beira do barco Para pôr a luva E enquanto ele bobeou o peixe pegou aqui Agora ele está tudo cagado Porque está sem linha Está curto Por que não é a linha curta Olha aqui né Ai 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 Não mano 10 kg 10 quilos, eu achei que dava mais, então aquele que eu peguei anterior era maior. Bom, meu pessoal, quilos do aviúton deu quanto? 8, não deu 9, só 9. É isso aí. Vamos soltar os dois agora. Se soltar os dois, está passando a liberar. O aviúton pega para o rabo. Olha lá, leva para o rabo ele também. Então filma, filma eu soltando. Fica toda em festa quando ela sai para dançar. Bom, vamos filmar então, nós estamos nos aproximando do hotel. Hoje foi dia 20 de novembro, um dia maravilhoso de pesca. Pegamos vários supermeras grandes. Muito bem. Muito bonita a pousada. Linda a pousada em madeira, estilosa. O meu amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Veja só Eu vou filmar o Hamilton. Vou filmar o Hamilton aqui. Mas olhem para cá um pouco Hamilton. Hamilton, vou Hamilton. Aqui nós só tiramos um peixe bom. É, olha. É o Currupira no ar. Existe uma... Faça aquilo que você me ensinou Hamilton. Para cima, ponta de vara. Lindo o peixe, Hamilton. Não precisava vir lavar mais aqui também, né? O Paquinha. Esse é aquele esquema. Só um Paquinha. É, daí não vamos ver. Não vamos filmar bom, pessoal. Eu não vou aparecer em filme nenhum Hamilton. Puxando o peixe. Olha só que cavalo. Meu sapato. Ô Dionísio. Você tem que vir aqui, Dionísio. Vamos mandar um abraço para o Sildo também, que tem vários amigos aqui. E dizer para o Sildo que ano que vem ele poderia ir direito com o peixe. Agora foi. Não, Milton. O peixe está querendo te surrar, Milton? Também se tira ele da água na porrada, pô. Dá um beijo daqueles característicos, aquele que você... Hummm. Tá bom. Um bocado. E depois, pra cá... É bom. Não, não, não. É, bom. E aí, bom. E aí, bom. Baia, bom. E aí, bom. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu. Beleu, te beijão. Muito bem. Vou te confessar Está difícil desta vez acreditar Dá pra ver, pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo mar Eu estou aqui De peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar